Música Então pra começar essa receita aqui eu tenho 4 bananas, tá? Essas bananas são as bananas nanica, mas pode ser a prata também que não tem preferência. Agora com a ajuda de um garfo vamos amassar essas bananas. Amassar bem amassadinho até ficar parecido com a papinha de neném, tá bom? Música E prontinho, ó. Já abati aqui tudo muito bem, né? Amassei com o garfo, tá vendo? Ficou uma papinha. Vou reservar aqui no canto enquanto a gente prepara a nossa calda caramelizada, tá bom? Então olha só, já liguei aqui o meu fogo, peguei uma panela. Na panela acrescente 2 xícaras de açúcar. Lembrando que as minhas xícaras são de 240 ml. Só vou desmanchar aqui esse açúcar porque ele tá meio pedrado. E vou esperar começar a derreter aqui nas laterais. Aí quando começar a derreter nas laterais, aí eu volto aqui pra gente começar a mexer esse açúcar, tá bom? Sempre de olho, hein? Pra não queimar. Então olha só, amigos, ó. Começou a derreter nas laterais, tá vendo? Que o açúcar já começou a derreter. Agora sim vamos começar a mexer esse açúcar sem parar, até ele derreter totalmente. Lembrando que o meu fogo tá em fogo médio, sempre mexendo. Paciência nessas horas e muito cuidado, tá bom? Que açúcar derretido é muito perigoso. Então o nosso açúcar derreteu completamente. Agora o que que vamos fazer? Despejar o nosso açúcar aqui rapidamente. Mas com muito cuidado, ó. Até dê uma façadinha pra colocar, tá? Pra não ter perigo de se queimar. Coloca toda a banana amassada. E mistura delicadamente. Vai misturando, tá? Olha só, eu vou pegar aqui um pouco de água. Aproximadamente meia xícara, tá? Como vocês viram, ó, tô continuando mexendo. Vamos mexer até ficar homogêneo, tá? Vai ficar algumas pelotinhas de banana, mas não tem nenhum problema. Vai mexendo aí, porque tem umas partes aqui do açúcar, ó, que dá uma cristalizada. Mas só continuar mexendo que ele vai derreter, tá? Esse doce de banana, gente, é maravilhoso. Tudo de bom. E prontinho. Já misturei aqui tudo muito bem, até derreter por completo o nosso açúcar. O nosso doce de banana já tá pronto. Olha que lindo! Lindo que ficou, a cor dele ficou maravilhosa. E o cheirinho de banana. Gente, eu sou fanática por banana. Eu amo muito. Acho que nos comentários se você também gosta. Então já derrestei por completo o açúcar. A água eu coloquei pra não ficar tão durinho, tá? Esse doce. Então eu vou desligar o fogo e transferir pra uma travessa. E doce de banana pronto. Agora é só tirar aquele pedaço e mostrar pra vocês de pertinho. Vou pegar uma colher pequenininha aqui, tá? Então olha só, gente, fica muito cremoso. Fica tudo de bom. Olha isso daqui. Vale muito a pena vocês fazerem na casa de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar os joinhas, inscrever no canal. E ativar o sininho de notificações. Um grande beijo no coração de vocês. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau!